E uma mulher foi presa em flagrante pela polícia com mil reais em notas falsas, isso aqui no Pará. A prisão ocorreu após policiais encontrarem um homem que havia vendido um televisor para a suspeita, que pagou 700 reais em dinheiro falso. Segundo a polícia, foi montado todo um encontro pela mulher com a vítima na estrada do Maguari, em Ananindeua, região metropolitana aqui de Belém, onde ela compraria mais um objeto usado, usando as notas, na verdade. Ela foi presa no local, o dinheiro falso foi apreendido e após ser presa, a suspeita levou os policiais até a casa, onde ela residia, mais 300 reais em notas falsas foram apreendidas pela polícia. O micro-ondas que ela iria comprar e o televisor também foram levados para a seccional do Pará, onde o caso foi registrado.